Como é que foi isso? Cara, aconteceu porque eu não tive oportunidade no profissional. Se eu posso tecer uma crítica ao São Paulo, e depois quando eu fui embora, conversando com alguns diretores, eles chegaram a me dizer mesmo que em certa... Porque assim, eram períodos diferentes. Hoje você vê uma baita leva de jogadores da base no profissional. Muita oportunidade e tal. Na minha época, não. Na minha época, poucos tinham oportunidade, cara. Eu, por exemplo, fui capitão do Sub-20 do São Paulo pelo menos por três anos. Pelo menos. Duas copinhas como capitão e nunca tive a oportunidade de ir para o banco em um jogo. Hoje é impensável isso para um jogador que é capitão tanto tempo no Sub-20 do São Paulo. Então, eu fui para a Europa por falta de oportunidade. Me apareceu um empréstimo do Mallorca, que é um clube que eu lembro de jogar videogame com o Mallorca. O Mallorca sempre foi referente. Lembrar do Heitor, né? Lembrar dos times... Cara, o Mallorca jogou, tinha até uns lignos, muitos anos. Então, era referência para mim. Então, eu falei, cara, apareceu esse empréstimo, vou mergulhar de cabeça. E foi mais ou menos assim que eu decidi vir para a Europa. E acho que todo jogador que está no Brasil também, só é vir para a Europa. E aí você pega Mallorca, pega Granada, lugares bem diferentes comparando quem vê Barcelona, vê Madrid. Não são tão grandes, mas culturalmente muito bom. Você gostou de morar nesse lugar? Mas os espanhóis que eu jogo junto e que eu convivo aqui falam, cara, você deu a sorte de morar nos melhores lugares de... É, você foi para os paraísos, os espanhóis, né, cara? Fui para os paraísos. Mallorca, pá, a ilha todo mundo conhece. Tipo, do lado de Ibiza, é uma ilha paradisia. Tipo, onde todo mundo vai passar férias na Europa. E Granada, Andaluzia ali, cara, é um reduto, antigamente um reduto islâmico muito forte. Então tem, por exemplo, Granada, tem um castelo que chama Lhambra, cara, que é um castelo muçulmano na época que a Espanha foi dominada pelos islâmicos. E incrivelmente lindo, cara. Então é um ponto, é uma referência, assim, um ponto turístico na Espanha. É uma cidade extremamente bonita, cara, muito bem planejada. Então eu morei em duas cidades incríveis. Dei sorte, porque assim, no meio do futebol você escuta relatos de jogadores que vão lá para o fim do mundo para jogar, cara. Então eu sempre vivi em cidades boas. E aí depois, bom, você tem uma breve passagem aqui no profissional no Brasil pelo Atlético Goianiense, né? Isso, eu volto para o Brasil, depois do... É um ano de maior que um ano de Granada. Volto para o Brasil para jogar o Campeonato Goiano. E o Brasileiro sabe ver pelo Atlético Goianiense. Jogo alguns jogos do Goiano, mas não sou muito aproveitado e decido ir e jogar o Aspirantes, que estava para começar, Brasileirão de Aspirantes, sub-23, pelo São Paulo. E volto como capitão ali, jogo como capitão esses 14 jogos que eu fiz, que eu fiz 4 gols. E aparece a oportunidade de rescisão com o São Paulo e contrato em definitivo com o Famalicão, que na época estava na segunda divisão de Portugal aqui. E aí E aí E aí